Parei nesse barzinho sem wi-fi Pra não conectar meu pensamento nela E toda vez que o copo vai esvaziando Por dentro a saudade me completa Aí eu dei azar Se eu como essa bebê já quero stalkear O que ela fez no Insta foi castigo Volta acompanhada e não é comigo Quem dera se estivesse com meus dados 100% consumidos Tô atualizando o feed E cada foto dela que eu vejo É uma long neck que eu vejo Só pra engolir o desespero Tô atualizando o feed E cada foto dela que eu vejo É uma long neck que eu vejo Só pra engolir o desespero Alô meu parceiro Silvano Salles Chega pra cá meu conterrâneo Vem com o JB Deixa comigo meu parceiro Jovem Santos Silvano Salles O cantor apaixonado Aí eu dei azar Se eu como essa bebê já quero stalkear E o que ela fez no Insta foi castigo Volta acompanhada e não foi comigo Quem dera se eu estivesse com meus dados 100% consumidos Tô atualizando o feed E a cada foto dele que eu vejo É uma long neck que eu pego Só pra engolir o desespero Tô atualizando o feed E a cada foto dele que eu vejo É uma long neck que eu pego Só pra engolir o desespero Tô atualizando o feed E a cada foto com ele que eu vejo É uma long neck que eu pego Só pra engolir o desespero Quem dera a boca da garrafa Tivesse seu beijo Quem dera a boca da garrafa Tivesse seu beijo Tivesse seu beijo Tivesse seu beijo Tivesse seu beijo Obrigado.